Bem amigos do YouTube, estamos aqui em mais um vídeo, dessa vez para falar desse estabilizador que se encontra queimando fusíveis. Já fiz dois testes aqui e queimou dois fusíveis em sequência. É um estabilizador novo, inclusive até se encontra com sensível de garantia. Eu abri, nunca tinha sido aberto. Vamos fazer aqui a observação que foi feita nele. Ao olhar nessa parte traseira aqui, temos essa barra de metal que percorre toda essa parte de cima, alimentando essas saídas que aqui estão. E existe aqui mais abaixo, uma outra barra de metal que alimenta essa saída. Que aqui está. Bem escondidinha aqui. Acredito que foi forçado a entrada aqui de algum pino mais grosso, né? Que acabou empurrando essa barra para cima. Inclusive essa aqui também para cima. A qual está encostando nessa daqui, provocando o curto e a queima dos fusíveis. Já foi queimado dois fusíveis. Vamos fazer o seu afastamento aqui para não queimar um terceiro. Afastou já um pouco. Vamos recolocar aqui um fusível novo. Para fazermos um pequeno teste. Vamos ligar. Aí está funcionando perfeitamente. O curto já foi retirado. Que era só os pinos que estavam sendo encostados um no outro. Vamos fazer o fechamento. E entregar para o cliente. Está aí o estabilizador funcionando perfeitamente. E aproveitar também esse momento e agradecer a Deus. Que é o poder e que nos dá inteligência e sabedoria para realizar esses conceitos.